A Causadora de Todos os Problemas Que Mulher És Tu Que Invedes Meus Pensamentos Sem Permissão Que Mulher És Tu Esses Problemas Me Fazem Bem Na Tua Sela Sônia Cura Fé Me Controlas Descontrolas E Com Isso Eu Sou Feliz Tava maior Mina Amor Ai 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 Puta me fanciando Puta Mi Fala kemoo Te F嘗 Você não é real, me fala você bem, você não é real Me fala como te fizeram, você não é real Eu já não consigo, controlar o que eu sinto Se eu tô perdido, eu já não sei Amor, eu só penso em te amar, até posso cruzar o mar Sou pronta contigo, contigo Você é um problema que me faz bem, na tua cela só me cura fé Me controlas, descontrolas, e com isso eu sou feliz Aí, até me dá vontade de chorar Aí, olha, olha como todo mundo vai Você não é real Me fala como te fizeram, você não é real Me fala você bem, você não é real Me fala como te fizeram, você não é real Você não é real Você não é real Me fala como te fizeram, você não é real Você não é real Você não é real Me fala como te fizeram, você não é real 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 Obrigado.